Fala galerinha do canal, beleza? Galera, vídeo de hoje, confesso que não estou muito motivado para fazer Uma galerinha que me acompanha aí, sabe que eu perdi um canal que já tinha 6 mil inscritos Vídeos com boas visualizações, enfim, e perdeu o canal como eu perdi por um motivo besta Não é muito motivador começar do zero, mas estão aqui, quero agradecer aí as pessoas que têm dado apoio Algumas pessoas me mandam mensagem no WhatsApp e falam, Daniel, gosto dos seus vídeos, continua fazendo, não desanima não Então obrigado galerinha, por vocês mesmo que eu estou aqui, porque por mim eu desmotivei muito mesmo para continuar com o canal do YouTube Mas está aí, fiz outro canal, cancelei aquele, é o mesmo nome, meu hobby é peixe E vamos lá, devagarzinho talvez a gente engrena de novo e motiva de novo E daqui a pouco a gente chega lá, se Deus quiser Galera, então o vídeo de hoje é só para falar para vocês que eu vou estar reativando o canal aí Eu repostei os vídeos antigos nesse canal E vou começar a postar novos vídeos agora Vocês vão perceber aqui já algumas mudanças no meu aquário Tanto de layout quanto de fauna Tirei essa lombaia de novo Perdi o peixe que eu mais amava no meu aquário Minharuanan crossback Infelizmente, era o peixe que eu mais curti É um dos primeiros peixes que eu tive Peixe que eu sempre sonhei E infelizmente perdi Agora só está aí a prata Ela está um pouquinho triste Às vezes ficando no fundo ali do aquário Ela sentiu bem a perda da crossback Mas logo logo vai estar outra entrando aí Já consegui outra Só que está pequenininha A hora que ela estiver chegando aí Eu vou estar mostrando para vocês Então o vídeo de hoje para vocês acompanharem aí Entraram três marezes fogo E a maior surpresa de todas Daqui a pouco vocês vão ver Galera, eu vou estar trocando o meu substrato A gente meio que enjoa E vou estar colocando o substrato branco Vamos ver como é que vai ficar Se ficar feio, eu tiro o volto preto E vamos ver Mas eu enjoei um pouco desse Os pinares fogo principalmente Ficam muito pretos Eles mimetizam muito o substrato Eu estou sentindo um pouco pelas arraias As leopoldos ficam muito bonitas no substrato preto Mas eu vou estar trocando Acho que vai favorecer os tucunarés E vamos ver se não der certo Depois a gente volta Quando eu colocar isso aí Eu vou estar postando para vocês Beleza? Espero que vocês gostem Obrigado por aqueles que têm apoiado aí Que já se inscreveram de novo no canal Devagarzinho a gente chega lá Beleza? Obrigado por tudo Abraço Estou mostrando um pouquinho do aquário para vocês Fui Aí galera Continuo Com cinco arraias Três Leopolds Uma Big Spot Uma Eclipse Duas Pérolas E o maior motivo De eu estar Querendo trocar o meu substrato São esses monstros aqui Vocês vão reparar aí Eles estão bem escuros Quando eu trocar o substrato Com certeza eles vão Realçar bastante a cor Amarelão Chega estar laranjado Aí galera Calvary Beleza? Valeu Galera que tem Acompanhado Que já se inscreveu de novo no canal Logo logo mais vídeos aí Valeu galera Sim